Música Bom dia galera Estamos aqui agora nos preparando para irmos conhecer o Projeto Tamar Estamos saindo aqui do nosso flat que a gente lopou aqui Na Praia da Costa Aguardando o nosso Uber Então vou mostrar para vocês um pouco então desse passeio bacana Lá pelo Projeto Tamar Para vocês conhecerem Música 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 Então gente chegamos aqui então no Projeto Tamar Aqui em Vitória Vamos mostrar aqui o parque aqui para vocês então É um local bacana de vocês visitar Principalmente com filhos Mas é porque tem o Projeto da Sartaruga Preservação das Sartarugas Tem os aquários Vamos mostrar tudinho aí para vocês então Num vídeo aí para o canal do Projeto Tamar aqui em Vitória Então vocês acompanhem aí a nossa visita por aqui Vou deixar umas imagens legais aí para vocês E se vocês curtir aí também Essa visitinha nossa aqui Por o Projeto Tamar em Vitória Então gente nós chegamos aqui Condição de acesso Essa aqui ó Para vocês Minha entrada Família Olha só Então essas as maneiras de pagamento aqui Vocês chegam vocês logo vão andar com essa entrada aqui Aqui tem uma lojinha também Projeto Olha só Gente A missão do Projeto Tamar é promover a recuperação das Sartarugas Marinhas Através das ações de pesquisa e conservação da inclusão social E quando eles chegam no mar eles só ficam no mar para o resto da vida Depois eles não saem Só a fêmea depois sai para desovar Mas o macho não se torneceu Aqui É a representação de como é que é A gente inicia a vida das tartarugas Esse aqui é a nossa réplica de alta Para a profundidade do ninho Então o ninho pode chegar até um metro de profundidade Elas nascem em cento de dez centímetros Então elas são animais E de dez minutos Tem que cavar um metro Para respirar Para sair para a terra Ah é? Sim Eles quebram? Sim Eles quebram logo E depois saem cavando Então é por isso que é muito importante Para subir? Isso Olha É as tartarugas filha As tartaruguinhas Outra Bom dia Bom dia A gente faz o resgate Vocês vão ficar de vez resgatados Porque como o ninho é muito profundo Alguns deles não sabem nada O que fosse ser Olha a gente Essa tartaruga Essa tartaruga que a gente viu no tanque ali Que eu mostrei para vocês É essa aqui Então ela tem um peso médio em torno de 140 quilos E 1,36 O máximo Do caso É isso aí Até 80 anos elas vivem Aí tem a tartaruga de couro Que é aquela mais escura lá no fundo Tem a tartaruga Pente Essa aqui 86 quilos Tartaruga oliva E a tartaruga verde A gente é um lugar belíssimo Olha só Muito bonito Vale a pena vir aqui A presença das tartarugas no Brasil E as localidades De proteção E preservação delas Então 22 localidades Museus Base Lojas Mais de 1.100 quilômetros De praias monitoradas E protegidas No Brasil Então As tartarugas São os animais sem fronteira Eles viajam pelo mundo todo Pelo mar Então É um bom Uma proteção em conjunto Olha só Os locais Atravessando o oceano Por todas as viagens Olha só Tartaruga verde De couro Tartaruga cabeçuda Tartaruga de peixe Oliva Olha só Ele tem o satélite monitorando Então as tartarugas do mundo todo Que interessante Muito legal Aqui gente Vamos acessar esse local aqui Em cima aqui tem um aquário Tem as tartarugas ali Eu vou mostrar lá de cima pra vocês Vocês vão acompanhar aí Olha só Vamos lá Vamos ver aqui A tartaruga Olha só Que lindo Essa aqui Então A cabeçuda Eu consegui fazer o vídeo Ela inteira Olha o tamanho Desse animal E aqui tá Tartaruga pente Ela tá ali Escondidinha Olha só Agora eu vou mostrar pra vocês Lá de cima Elas Então gente O aquário É assim Vocês entram Vocês tem esse acesso Aqui É isso aqui A gente veio de lá Então gente Já estou Aqui em cima Aqui do aquário Vamos ver Vou mostrar elas de cima Pra vocês Olha lá Embaixo Então tava lá Embaixo A gente cruza A tartaruga Olha a cabeçuda Tamanhão dela Aqui então Tem a tartaruga pente Essa ali Não A tartaruga verde E a pente Olha aqui Olha só Olha que legal Muito show Olha lá Olha lá A carinha dela Viu Ali ó Oi gente Se vocês estão gostando Se inscreve no canal Dias onde vai Deixa um like pra nós Comenta Se vocês gostarem Dias onde vai Viajando aí Pelo Brasil Mostrando aí Pra vocês Um pouquinho Das belezas Aí do nosso país Galera É essa aqui Né É Essa é uma Cabeçuda Que é Essa aqui É a Que é É a Aí é uma Cabeçuda Mas tem A Céu Que pode A 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 Essa é A A Então a gente Mostrei ali um tanque pra vocês Das tartarugas Agora vamos continuar aqui Vamos descobrir o que temos pra cá Vocês vão acompanhando aí O trabalho do pessoal O litoral Gente, muito bonito o parque Interessante Tacaruga oliva Tacaruga pente de novo Ah não Eu ia fazer carinha em você Essa aqui é a tacaruga pente? Essa é a verde Verde? Isso Nossa, eu ia fazer carinho em você Ingrata Então aqui gente nós temos a tartaruga verde e a oliva A oliva tá lá no outro lado Eu vou ver se eu consigo chegar lá pra mostrar pra vocês Lá em cima, a terceira ponte que a gente veio lá de Vila Velha É que vale muito a pena vocês virem conhecer aqui Vitória, conhecer Vila Velha, conhecer aqui Especial aqui o videozinho do parque aqui da fundação das tartarugas Muito legal, muito legal e o pessoal do ensino médio aqui Vamos ver se a gente consegue ver se a gente consegue ver a oliva Olha só, vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Galera, olha só Continua aí vendo o video, vale a pena Aí vocês já sabem o que vocês vão encontrar o dia que vocês virem aqui Mostra isso aqui Não vou ficar lendo, vocês podem ler Tem até a presença de anzol no estômago Olha, coitadas os bichinhos Elas comem, né Essa é a estrutura óssea dela, olha O casco Uma tartaruga Aqui por baixo, olha a estrutura óssea dela Como é que é Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Olha só Olha só Olha só Vou escrever Um, dois, três, quatro, cinco A cabeça tem que ver que é quatro laterais Vai, olha só Olha só Um, dois, três, quatro, sempre quatro laterais Olha só Olha só Olha o tamanho da cabeça dela Olha o casco Essa aqui é a tartaruga verde Olha como é que é a cabeça E o casco Essa é a tartaruga oliva E essa aqui é a tartaruga pente Alguns ovos As tartaruguinhas que já morreram Olha só Resíduos de plástico Que estavam dentro Por isso que não podemos jogar plástico Nada na natureza A gente olha na praia Porque elas comem Todas essas coisas aqui Tudo isso que foi encontrado dentro O Tato encaminhado as tartarugas Numa necrópsia Então É importante a gente cuidar E gente Quando vocês veem aqui Vocês tem essa paisagem aqui Vou mostrar pra vocês Olha que lindo Muito lindo Lindo demais Gente isso aqui é uma réplica De uma tartaruga Então pré-histórica Isso aqui foi feito Não é real Existiu Mas é uma réplica Em tempo dos dinossauros Essa aqui é a Amanda Ela aqui do Projeto Tamar Ela que me explicou aqui Das tartarugas Tá E faz um convite Pro pessoal vir aqui Em Vitória A gente é lá do Rio Grande do Sul Ai que legal gente Vocês vão ser muito bem vindos Estando aqui Nosso Espírito Santo Vitória Com muito orgulho É o estado que É o único estado do Brasil inteiro Que recebe desovas As 5 espécies de tartarugas A gente tem uma responsabilidade E um orgulho muito grande A gente convida com muito carinho Vocês a virem conhecer a Tamar Com certeza A gente vai adorar receber todos vocês Olha galera Vocês são de que escola? Inferno, prisão, hospício Tá, então você se inscreve lá no canal Arroba Dias Onde Vai Arroba Dias Onde Vai no Youtube Segue lá Vai lá, se inscreve Dá força lá Comenta lá que você está Você vai botar esse vídeo Hoje da noite Arroba Dias Onde Vai Bora Bora Taca aí Estamos aqui no mirante Aqui do parque Das tartarugas Aqui Projeto Tamar Gente, é um passeio maravilhoso Vocês vêm aqui Cara É tudo de bom Viajar é tudo de bom Vale Todo investimento que vocês forem fazer Vale Vocês vivem mais Vocês convivem com a sua família Vocês aproveitam Viajar Conhecer os lugares Então Dias Onde Vai Está aí no início do canal Mas Gostaria de convidar vocês Se inscreve no canal Dá uma força E para o Dias Onde Vai É Não custa nada Deixar um like Um comentário E vocês vão fazer Com que o canal Cresça E eu continue mostrando Os lugares lindos E para vocês Gente Se vocês gostarem Desse vídeo Do projeto Tamar Estou encerrando Aqui o vídeo Com umas imagens bacanas Vou deixar umas imagens aéreas Para vocês também Então Eu acho que esse vídeo É um dos melhores vídeos Que eu estou fazendo Para o canal Aos pouquinhos A gente vai melhorando E vocês vão crescendo Em conhecimento Também com o canal Valeu galera Por assistir o nosso vídeo E Até o próximo vídeo Um abraço Do Adriano Do canal Dias Onde Vai Onde Vai Tchau